Nessa cidade todo mundo é lojum Homem, menino, menina, mulher Toda essa gente irradia a magia Presente na água doce Presente na água saudável E toda a cidade brilhar Seja tenente ou filho de pescador Ou importante desembargador Se dar presente é tudo uma coisa só A força que mora na água Não faz distinção de couro E toda a cidade é dojum A força que mora na água Não faz distinção de couro E toda a cidade é dojum É dojum É dojum É dojum É dojum Eu vou navegar Eu vou navegar Nas ondas do mar Eu vou navegar Eu vou navegar Eu vou navegar Eu vou navegar Nas ondas do mar Eu vou navegar É dois!